Meu cadeiro, o da... O Sodaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e colocar cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Link na descrição. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados. Inclusive tem dois sabores meus, o laranjada larápia e o confusão larápia com 15% de desconto se você usar o cupom larápia em toda a linha Rock's. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só na Rock's Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja. Loja.com.br barra smzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Bem-vindo, viado. Obrigado. Ai, agora vamos lá, né? Rachada do filho de apeste. Que é isso, rapaz? Vamos ficar no cunão que eu tenho que contar pra pagar um viado. Ó. Que? No, 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 no. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Que que então? Eu sou eu jogando essa porra, tá? Tranquilo, a gente vai vendo aí. Não é que eu vejo não. Eu sou o cara de falar, mas eu não quero ir falar o que eu tenho que falar. O cara tá parado em Curitiba, tá tranquilo. Uma hora chega. Degrado, presta atenção aí. Degrado, o bem vencendo o mal. Pau no cu. Tô vendo, ele virilou já? Tá querendo. Pau, ele revira a volta. Come-se bebe, ó. Cadê sua fé? Tá baixa, degrado! Meu Deus. Caralho! Você tá complicada aí, meu amizade. Me deu, me dou HP baixo. Caralho! Ele acordou! O TVC no mal foi complicado. Ele acordou! Bahia! Tá ligado? Já peça uma proteção pro Bahia aí, pô? O Naruto, em seu momento de Devanails, de uma briga, a Kyuub chega lá e fala, Ei, Naruto, eu te empresto o meu poder, mas em troca, dá uma pegadinha, aí tu já tá ligado, né, velho? O cara acordou! O cara acordou, pô! Tá faltando a música da fé, velho. É o jeito, é o jeito. Eu tenho que colocar a música do Vaticano aqui. Ele falou que vem vencendo o mal. Vai, vem vencendo o mal. Venceu pra caralho! Já entendi você, filha da puta! O Vaticano está comigo, filho de rapariga! É, o cara vai debaixo. Tô defendendo, filha da puta! Meu irmão! Tipo assim, são oito horas e quatro minutos. É a mesma coisa assim... Eeeeee... Tá, tipo isso aqui, ó. Não, cadê ele? I'm getting more bleeds when I'm a man. Amen. Take me to church! Tá, velho. Take me to church! Bora, moza! Time of the cross. Fight! Visete, Yaru! Visete, Yaru! Visete, Yaru! Vai para a fada, porra! Ve왜 o cara disse, cara! Não sentldra. Veja aí, dedi. Vada, 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 vada sua área! Vada, vada, vada sua área! Vada, vada sora! Tchau, gente. O que é isso? Tipo assim Ele segurar qualquer pancada nos peitos Isso pra mim é foda, pô Ele segurar qualquer pancada nos peitos Que é foda É tipo você dar um tiro no cara e ele tá nem aí, véi Policial americano Tá ligado? Prendendo pessoas e não conseguindo E os caras não morrendo, véi O que você tá colocando no peito Bata na cara dele Tô tentando Sabe qual foda é o cheio de seguir, véi? O foda é o chroma key no rio, véi Na ponte, ó O Marcelo Rossi ganhava desse cara aí, véi Pra caralho Ele não ia querer enfrentar um deck ele não Me seteiro Me seteiro Filha da puta me enganou, véi Pensei que ele ia fazer a play dos amigos, véi Foda De Eugene Duminas Espera Foda Sim oke Com Vé, para de me enganar, cara! Assim, tá abaixo, né? Cara, eu tava ganhando, velho! Tava ganhando pra caralho, o Ben quase venceu o mal, faltou pouco, o que eu to fazendo não, eu to apertando o botão loucamente aqui, tá? Craziness! Craziness! Não, hein? Pra bater, pra bater, pra bater que o Ben chegou forte! Tá mostrando pode abusar! Tchau! 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 Tchau Ladrão, ladrão pra caralho, ladrão pra caralho, ladrão pra caralho Isso é ladrão pra caralho, isso é ladrão pra caralho, o diabo ele é ardiloso O satanás ele se esconde em várias maneiras, é só da maneira dele, fila da puta, meu irmão Vamos no cu tá, puxa a linha tá, puxa a linha papai tá, aqui ó Não, aqui não tá, deixa isso aí ó, ó Não, 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 fica tranquilo, vai lá vou E aí E aí Tchau. Corrida! Corrida! Meu Jesus amado, véi Vai tomar no cu, véi Caralho, pô Quero meter o Scott Biceteiru, porra, bora lá Caralho, ia ser um chute do caralho na costela, véi Ia ser uma pancada que até ele ia chorar, meu irmão Se foda Só quero defender, véi Só quero conseguir Ida peste, meu irmão Ó o voo O voo angelical dos anjos Foda que tipo assim Ele defende tudo, pô Então, eu tenho que ter uma pancada que eu tenho que ter um chute do caralho na costela Sou sim! Sama sou! Eu tenho uma raiva dessa porra! Cara, é tanta cor, é tanta informação, é tanto plufo plufo que eu não sei o que tá acontecendo cara! Imagina um cara que tem sei lá epilepsia nessa porra! Aham! Aham! Ela e tem uma cara que estáando. Mesmo defendendo Mesmo defendendo que as costas da mão Mesmo defendendo que as costas da mão Bicho Tô embalado, tô aprendendo a jogar com esse boneco, se foda Música 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 Certo Faz parte Música 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 Se foda meu irmão, se foda Olha o poder do bem Olha o bem ganhando Olha o bem chegando Porra Eu sou o bem, filha da puta Música Música Mais uma vez eu ganhei, salvei o mundo né véi Música 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 É cara, e assim que Transforma a estrela né cara Música 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 com um anjo né cara, em cima de um asteroide cara, quem sabe é o Ross velho, tem que pegar pegar as mães com ele, então Victor, era de rua né, aí depois do James Webb, essa luta foi doideira mesmo, Ross, pode até agradecer um pouco da menina, não?